Música Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Apenas faz um dia Como qualquer outro Estava cansado Se fosse desanimado Decidi Largar tudo Vim parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E ele mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Sabe o que eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou seu caminhar Sempre é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário ele vai mudar A tua hora chegará Há um tempo para tudo Quem mandou largar a reje Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a reje Quem mandou você parar Volte para o mar alto Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciando aí mais uma semana uma segunda-feira abençoada e é claro nós aí novamente iniciando na presença de Deus nada melhor do que nós começarmos o nosso dia colocar Deus em primeiro lugar Deus tem que ser em primeiro plano em tudo na nossa vida para que tudo venha a correr bem coloque Deus à frente coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver que as coisas vão dar certo em nome de Jesus muito bom dia a todos que estão chegando nesse café com Deus eu, você e é claro o nosso Deus todo poderoso para nos alimentar através da sua palavra prepare já seu copo com água sua peça de roupa fotografias coloque aí porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé a fé ela move montanhas e certamente através dessa oração Deus vai tocar na sua vida Deus vai tocar na sua casa em nome de Jesus Deus abençoe a todas as pessoas que estão aqui chegando muito bom dia Pai Seu Gilberto que Deus abençoe o Senhor toda a família a Dona Catiane todas as pessoas Dona Márcia Mel Deus abençoe a todas as pessoas em nome do Senhor Jesus tá certo? eu quero fazer uma visitinha aí pro Seu Gilberto levar um presente aí pro Senhor tá bom Seu Gilberto? vê a hora que o Senhor pode me atender aí eu vou levar um presente aí pro Senhor tá bom? Deus abençoe a todos muito bom dia bom dia bom dia bom dia dia pro sol da manhã bom dia pros homens da terra bom dia irmão ou irmã bom dia pra quem não faz guerra bom dia bom dia bom dia Bom dia, bom dia ao Mãe Natureza, bom dia ao Pai Salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que manda o amor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, que Deus abençoe, está começando então o nosso Café com Deus. Repare aí, seu copo de água, sua peça de roupa, nesse tempo que nós tivemos aqui, tomando o nosso café. Lembrando que, olha, sexta-feira a gente vai sortear mais uma caneca, tá certo? Tá aqui, a caneca de sexta-feira já, tá aqui, dentro da caixinha, tudo certinho. Ontem, a dona Aparecida, né, a dona Aparecida recebeu a dela. É como eu falei, todas as pessoas vão receber uma caneca dessa, todas as pessoas que nos acompanham no café da manhã, no café com Deus. Estamos orando, consagrando essas canecas pra chegar até a sua casa, pra chegar nas suas mãos e Deus possa fazer maravilhas. Talvez, talvez, você mora distante, talvez, fala, pastor, mas será que vai chegar aqui na minha cidade também? Será que todas as pessoas vão ganhar? Todas as pessoas. Como eu falei, se entrar dez pessoas, se entrar cem pessoas, se entrar mil pessoas, elas vão ganhar a caneca. Claro que é uma por semana, a princípio, será uma caneca por semana. Nós estamos fazendo, era pra ser uma por mês. Deus abençoa, estamos agora sorteando uma por semana. Quem sabe, Deus abençoe, logo, logo, estamos sorteando todo dia uma caneca. Eu não é. Mas, como diz o salmista, Salmo 40 diz, esperei com paciência pelo Senhor. Então, espere com paciência que a tua caneca abençoada vai chegar. Pra você aí, todos os dias, participar desse café junto comigo, tomando aí o seu café, o seu chazinho, né, seu chocolate quente, nessa caneca abençoada aqui, que diz café com Deus, eu e o pastor Lucas. Então, você vai receber essa caneca do nosso ministério, que nós estamos consagrando, abençoando, pedindo a Deus, pra que dentro dessa caneca esteja a cura, esteja a paz, esteja a alegria, a prosperidade, que esteja a presença de Deus, quando chegar na sua casa, quando chegar no seu lar, que possa chegar junto com essa caneca, a presença de Deus. Essa é a nossa fé. E o melhor, gratuitamente, vai chegar até aí, sem nenhum custo, desde correio, tudo a gente vai enviar, você ganhando aí no sorteio, mas todas as pessoas vão participar. E cada semana uma pessoa vai ganhar, e aquelas que vão ganhando, a gente vai tirando do sorteio, pra dar oportunidade pras outras pessoas, né, e logo, logo, você vai estar aí com a sua caneca também abençoada, do café da manhã. E eu tenho certeza que vai ser bênçãos de Deus na sua vida, quando essa caneca chegar aí até as suas mãos, tá certo? Muito bom dia, Deus abençoe, seu Vanderlei também está aí com a gente, seu Vanderlei. O homem de Deus está aí pelas estradas, viajando com esse poçante aí, esse é o bruto, né, seu Vanderlei? Que Deus abençoe aí, que Deus possa acampar os anjos. Não sei se o senhor está viajando hoje, mas que os anjos de Deus possam proteger o senhor nessas estradas aí pelo Brasil afora, que é o que faz o nosso país aí rodar, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Seu Vanderlei teve outro dia aqui na minha casa, passou com um caminhão aqui na BR aqui, veio almoçar com a gente aqui. Que bênção, né? É bom a gente ter esses testemunhos que a nossa vida de pessoas há muito tempo que a gente conhece, que quando lembra, estão sempre com a gente. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Como a canção que estava tocando, quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Quem mandou você largar a rede? Talvez você está lavando a rede, você está desistindo. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Mesmo diante dos problemas, diante das adversidades, Deus quer que você venha a ter atitudes. A Bíblia diz, e é uma palavra que eu vivo e quase toda reunião eu falo às pessoas. Olha, os nascidos de Deus vencem os problemas. Os nascidos de Deus, quem tem o Espírito de Deus, olha para as oportunidades e não para os problemas. Quando o Espírito de Deus está na tua vida, você não fica focado no passado. O passado está na tua mente, mas o futuro está nas suas mãos. O futuro está nas suas mãos. Nas mãos de Deus, na fé, na oração, nas atitudes. Pessoas não desenvolvem porque ficam olhando para o passado, ficam olhando para o problema e esquecem do principal que é olhar para Deus. Você está passando por lutas? Você está passando por problemas? Olhe para Deus. Esquece o passado. Não olha para aquilo que você perdeu ou deixou de conquistar. Não olha para isso, olha para Deus. No livro de Juízes, eu quero ler duas passagens nessa manhã. Uma que está no livro de Juízes e a outra que está no livro de Eclesiastes. Juízes, capítulo 6, do versículo 15, fala a respeito de Gideão. Eles estavam vivendo, o povo de Deus, estavam vivendo isolados, como nós hoje. Hoje, o país, a nação, o mundo, posso dizer, estão isolados. Estão trabalhando como se fosse escondido, reduzido o quadro de funcionários, a igreja. Então, as pessoas estão com medo de muitos problemas. E nesse meio, nessa pandemia, muitas pessoas são afetadas financeiramente. E não foi diferente na vida de Gideão e sua família. A Bíblia fala que, por causa dos inimigos, dos medianitas, eles tinham que trabalhar de madrugada, escondido, para que os medianitas não o vissem. Pois eles eram mortos, se ali fossem pegos. Mas eles conheciam a Deus, ouviam falar da grandeza e da maravilha de Deus. Mas, mesmo assim, estavam vivendo aquela situação. Até que o anjo de Deus apareceu a Gideão e deu a ele força, deu a ele ânimo. Porque é isso que precisa. Diante desses problemas, diante dessa pandemia, diante das adversidades a qual você vem passando, o anjo de Deus aparece para te dar força, para te dar ânimo. Olha só o que diz nessa palavra. Juízes, capítulo 6, do versículo 11. O anjo fala com Gideão e diz assim. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerreta. E Gideão, seu filho, estava malhando, malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O Senhor é contigo, varão. Gideão, de madrugada, malhando trigo no lagar. Dentro de um lagar ali, escondido, fazendo o seu trabalho quietinho, fazendo o seu trabalho para não fazer barulho, para não chamar a atenção dos inimigos, todo oprimido, todo entristecido, posso dizer, derrotado. E aí o anjo aparece e diz, Deus é contigo. É como nesse momento, talvez você fale, pastor, eu estou com a minha vida destruída. Eu estou com a minha vida financeira destruída. Eu estou com a minha vida sentimental destruída. A minha saúde está indo de mal a pior. Não tenho paz, não tenho alegria, pastor, tudo está dando errado. Aí eu apareço aqui às oito da manhã nesse café com Deus e digo para você, ó, Deus é contigo. Deus é contigo. Aí você fala, poxa, mas peraí. Pastor, está maluco? Como que Deus é comigo? Olha a minha situação. Olha o meu problema. Será que o pastor não consegue ver a luta que eu estou passando? Gideão, quando o anjo disse para ele, olha, Deus é contigo, homem valente. Homem valoroso. Ele teve a mesma atitude. Às vezes, você ouve a palavra, olha, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua situação. Mas dentro de você você diz, é difícil, é impossível, isso não vai acontecer. Se até agora não mudou, não muda mais. Mas eu estou dizendo a você, nessa manhã, que o anjo de Deus, assim como apareceu para Gideão, assim como o anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu, a Maria, o anjo de Deus aparece para você nesse momento e diz, Deus é contigo, Deus é contigo. Tudo vai dar certo. Essa situação, esse problema que você está passando, não é nada perante a grandeza do Deus que nós servimos. E diz assim, ó. O anjo disse, Deus é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianetas. Quando o anjo disse, Gideão, Deus é contigo. Eu falei, não, peraí, se Deus fosse comigo, nós não estávamos nessa situação. Se Deus fosse conosco, nós não estávamos aqui escondido, malhando trigo, com medo dos inimigos, com medo dos medianetas. E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos ensinaram? De todos os milagres, de todos os livramentos que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito? Quer dizer, Gideão, Gideão, ele questionou a Deus das maravilhas, dos prodígios, dos milagres. Gideão disse, não pode Deus ser comigo e eu estar vivendo nessa situação. Se Deus é comigo, essa situação tem que mudar. Se Deus é comigo, essa situação tem que acabar. E esse é o fato de muitas pessoas mudarem a sua vida ou não mudarem. Porque as pessoas, às vezes, falam, ah, Deus é contigo, mas ela continua se conformando com o problema. Continua se conformando com aquela situação. Enquanto dentro dela não houver uma reviravolta, um desejo, não, peraí, Deus é comigo, essa situação não pode continuar. Deus é comigo, essa situação vai mudar. Então Gideão, ele falou pra Deus, peraí, Senhor. Se Deus é comigo, então por que eu estou aqui com medo? Por que eu estou aqui com medo dos problemas? Por que eu estou com medo de agir, de ter uma atitude pra essa situação mudar? Deus gosta disso. Deus gosta de ver em nós um espírito valente. Mesmo diante dos problemas. Mesmo diante das adversidades. O que Deus quer ver em você é a atitude, é você crendo nesse Deus. Deus quer ver em você a atitude. Se você tiver coragem pra reverter essa situação, a força, o milagre vem de Deus. Você só não pode se conformar em estar vivendo nessa situação. Como Gideão. Gideão, ele não se conformou. Se Deus é comigo, eu não posso. Eu não posso servir a Deus. Como que Deus é comigo? Poxa, eu estou na igreja, minha vida está destruída. Eu faço tudo certinho em minha vida daqui, ó. Motivo de chacota, de humilhação. Então, Gideão, ele rebate com o anjo e diz, se Deus é comigo, então muda essa situação. Dá uma saída. Abre uma porta pra mim. E diz assim, ó. Então, versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu. Outras palavras. Gideão, é isso que eu esperava. No meio de todos os povos, o único que eu vi coragem, o único que eu vi determinação, o único que eu vi que não aceitava viver escravizado, viver humilhado, viver escondido, foi você, Gideão. Eu te escolhi. E vai nessa tua força, vai nesse espírito, nessa garra, porque você vai livrar o teu povo das mãos do medianita. Quando Deus fala pra Gideão que ele seria o libertador daquele povo, ele seria o que iria livrar os medianitas, o povo de Israel das mãos dos medianitas, dos inimigos, ia tirar aquela humilhação do povo, Gideão, ele ficou abalado, porque, olha só, no versículo 15, assim, ó, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Veja que Gideão, quando ele pergunta o que é feito das maravilhas, o que é feito do poder, da grandeza de Deus, e Deus fala assim, ó, eu escolhi você, é você que vai lá e livrar, você vai, você vai lutar contra esse problema, você vai derrotar esse problema. Quando Deus falou que ia usar ele, aí ele fala assim, ô, mas peraí, peraí, mas com que que eu vou livrar esse povo? Eu não sei lutar, eu não tenho arma, a minha família é a mais pobre aqui de Manassés, eu sou a casa do meu pai. Deus, ele quer te abençoar, Deus, ele quer mudar a sua vida, mas sabe qual é o problema? Você fica olhando para a sua condição, ah, não, mas eu não tenho condições porque eu não tenho estudo, eu não tenho condições porque a minha família é uma família pobre, eu venho de uma família humilde, na minha família ninguém tem condições, como que eu vou conseguir alcançar esse sonho que eu tenho, esse projeto que eu tenho, se eu não tenho, Deus sabe que eu até queria, Deus sabe que eu sonho muito, desejo muito vencer esse problema, mas Deus também sabe que eu não tenho condições. Foi o que Gideão quis dizer, Gideão quis dizer assim, ó, escolhe outro porque não tem como eu vencer esse problema, não tem como, Senhor, eu vencer os medianitos, o Senhor sabe, eu sou menor, a minha família, a minha família não tem dinheiro nem para comprar uma espada para lutar, a minha família não tem, é muito pobre aqui em Manassés, é a mais pobre em Manassés. Às vezes, Deus, ele não pode mudar a nossa vida porque nós olhamos para a nossa vida e para os nossos recursos, quando na verdade, quando Deus te chamou, você que está me acompanhando aqui, é porque Deus te chamou, senão você não estaria aqui, pode ter certeza disso, Deus tocou no seu coração para você acompanhar essa transmissão porque ele quer usar você para através da sua vida, toda a sua casa seja abençoada. Mas aí você olha para o problema, para o tamanho do problema e olha para você, para a tua condição e você fala, olha, eu até gosto da palavra, eu até queria, mas eu não tenho condições de vencer, eu sou pequeno, eu sou o melhor da casa do meu pai, não tenho estudo, não tenho uma faculdade, não tenho nada, como que eu vou vencer esse problema? Mas quando o problema vem, quando você está passando por luta, como o Gideão, quando o anjo apareceu para ele e disse, ah, mas se Deus é comigo, por que eu estou passando por isso? Às vezes você já ouviu falar, ou até mesmo você já falou, alguém disse para você, alguém em forma de anjo, como nesse momento eu estou aqui, em forma de anjo dizendo, olha, Deus é contigo, Deus vai mudar a sua história. Essa história, essa situação que você está passando, não é comparado à grandeza de Deus. Eu digo a você que Deus vai reverter a situação. Aí você fala, ah, mas isso aí é impossível, se Deus existisse, se Deus pudesse, já tinha feito. Aí Deus fala, então eu vou usar você para fazer. você vai ser o responsável da grande vitória, tanto na sua vida, tanto na sua vida, como na vida dos seus familiares. Mas quando Deus quer usar você, você fica com medo, como Gideão. Deus fala, eu vou usar você, Gideão, eu quero te dar força, eu quero te dar ânimo. Aí a pessoa fica recuada, acuada. E diz assim, e ele disse, ai, Senhor meu, como livrarei Israel, eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Olha só que maravilha. Quando Gideão quis recuar, ele falou, não, Gideão, peraí, você perguntou o que é feito das minhas maravilhas. Você perguntou, Gideão, se eu fosse contigo, você não estava vivendo nessa situação. Eu sempre fui contigo. O problema é que você se conformava com esse problema, com essa situação. Você se conformava em viver desse jeito. Mas como você tomou uma atitude e foi ousado de dizer o que é feito das minhas maravilhas, então eu vou usar você, Gideão. Eu vou usar você e você vai ser o responsável. E eu vou te dar força. Você vai lutar com todo esse exército como se fosse um só homem. Esse exército grandioso dos medianitas perante você será como um só homem. E você vai derrotá-lo. Você vai colocar por terra. Aí Deus dá força, dá ânimo. Então Gideão ali faz um voto com Deus. Gideão vai e apresenta a Deus uma oferta para comprovar que a vitória seria na vida dele. Porque no passado sempre que se apresentava diante do rei ou diante de Deus, ninguém vinha de mãos vazias. Sempre apresentava ali a sua oferta para reconhecer que lá na frente Deus daria a vitória. Mas enquanto Gideão estava focado no passado, no problema, na adversidade, Deus não falava com ele. Lembra que eu falei no início? O futuro da sua vida está nas suas mãos. Não está na mão de quem tem diploma, de quem é rico, de quem tem condições. Olha só o que dizem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 11. Você que fica olhando para você, você que fica olhando para a tua condição, como Gideão. Gideão, ele falou, Senhor, olha, se eu podia escolher outro aí, tem tantas pessoas bem preparadas, tem tantas pessoas, tantos soldados de guerra que possam vencer, mas eu, Senhor, eu não tenho condições, eu não sou soldado, eu não sei guerrear. Senhor, eu sou pobre, eu sou menor da minha casa, meus irmãos são maiores, então eu escolho um dos meus irmãos que são os maiores, são mais velhos, são mais fortes, são mais sábios. Deus, Deus não olha para isso. Deus não quer saber a sua condição. Talvez você olhe diante de todo esse problema, diante de toda essa pandemia, e você fale, meu Deus, se eu tivesse condições para sair dessa situação, Deus está dizendo, eu te dou condições. Talvez você olhe para a tua saúde e fale, poxa, se aparecesse um médico que desse um diagnóstico concreto para acabar com essa doença, pois o médico dos médicos já apareceu. Chama-se Jesus Cristo e ele já te deu a cura lá na cruz do Calvário. Aí você fala, poxa, mas se tivesse alguém que tirasse o meu filho das drogas, tirasse o meu marido dos vícios, pois esse alguém já apareceu. Chama-se Jesus Cristo e ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, você não pode aceitar essa situação. Você tem que olhar e crer. Deus está usando você. Você está nessa transmissão, você que vai entrar no decorrer do dia, da tarde, da noite, é com você que Deus está falando. Deus está falando com você que não aceita viver, ter um Deus tão grande, de conhecer um Deus tão grande, ouvir falar das maravilhas de Deus tão grande, mas viver no passado. Você vive preso no passado, que vem lhe acorrentando. E você olha para a tua situação. Enquanto você olhar para a tua situação, a tua vida não vai mudar. A tua vida só vai começar a mudar quando você olhar para Deus. Entender que Deus é o que mais espera, é o que mais se interessa em ver você vencendo a Deus. Deus, acredite nisso. Se tem alguém que quer ver você feliz, quer ver você prosperando, quer ver você com uma família abençoada, quer ver você conquistando esse alguém é Deus. Só que Deus precisa contar contigo. Deus não quer contar com ninguém. Deus quer contar com você. Você que está acompanhando essa palavra. Como Gideão. Gideão estava malhando mais dentro dele, falando, poxa, mas cadê esse Deus que eu ouço falar? Cadê esse Deus que fez maravilhas? O anjo aparece para ele, ó, está aqui. Deus é contigo. Você vai vencer esse problema? Aí ele quis recuar. Ele quis recuar. Talvez você está acompanhando essa transmissão, porque durante muito tempo você vinha se questionando, mas peraí, eu ouço falar tanto de Deus, por que Deus não aparece para mim? Deus está aparecendo para você hoje em forma dessa palavra. Dizendo, Deus é contigo. Homem valente, homem valoroso, mulher valente, mulher valorosa. Não tenha medo desse problema. Não fica olhando para trás, não. Não fica olhando para o que você perdeu. Olha para o que Deus tem para você na frente. Olha para o seu futuro. E não fica se comparando. Lembra que eu falei outro dia? Não fica comparando a tua vida com a vida de ninguém. Não fica comparando o seu trabalho com o trabalho de ninguém. O que você sabe com ninguém. Deus vai te usar para vencer os problemas como você é. Ele é quem vai trabalhar no seu coração. Olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 11. Diz assim, ó. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertence a nós. Veja que, veja que não é, tem um ditado que diz, o mundo é dos espertos. Não é conversa fiada. É conversa fiada. Tem pessoas que tem diploma, tem pessoas que é inteligentíssimo e estão morando nas ruas. Estão mendigando. Tem pessoas que é inteligente, mas não consegue vencer na vida financeira. Tem pessoas que tem três, quatro faculdades e continua trabalhando de empregado. Continua trabalhando para os outros. Tem pessoas que é forte, forte em todos os sentidos, mas esse problema coloca ela de joelho. Sabe o que nós temos que entender? Aproveitar as oportunidades. Gideão aproveitou a oportunidade. Gideão, quando o anjo apareceu, ainda que ele quis questionar, o anjo deu a ele força. Ele falou, não, eu vou aproveitar essa oportunidade. Se Deus está falando aqui comigo, eu vou mudar. Eu vou enfrentar esse problema. Eu vou enfrentar essa situação. Se você continuar depois lendo a história de Gideão, você vai ver que Gideão derrotou os seus inimigos. Libertou o seu povo daquela escravidão. Mas ele não ficou olhando para trás. Ele não ficou olhando para o passado. Ele aproveitou a oportunidade. Lembra? Oportunidade. Deus faz acontecer na nossa vida. Só que eu não posso deixar passar. Essa é uma oportunidade. Você que está com medo. Você que está aí angustiado, triste por causa de toda essa situação. É você falar, mas se eu tivesse dinheiro. Não, não. A vitória, a conquista não é de quem tem dinheiro. É de quem tem fé. A cura não é para quem tem condições de buscar especialistas fora do país. É para quem crê. A vitória é para quem crê. A oportunidade é essa. Deus é a nossa oportunidade. A nossa oportunidade é Deus. A nossa oportunidade. A nossa sorte é Deus. Então, se nós não deixar passar essa oportunidade que é Deus, essa sorte que é Deus, então esse problema nós vamos vencer. Mas enquanto você estiver olhando, poxa, me arrependo de não ter estudado mais. Me arrependo de não ter tido outra profissão. Porque agora eu podia fazer duas coisas, ou três coisas, ou quatro coisas. Não adianta. Não adianta. Se a oportunidade vir e você não souber agarrar, se você não souber abraçar, vai ser em vão. Aqui, olha o que diz. Voltei e me vi debaixo do sol. Quer dizer, aqui na terra. Que não é dos ligeiros a carreira. Quer dizer, nem sempre os que correm muito são os que vencem. Nem dos valentes, apelheiros. Nem todo valente. Não é dos valentes as guerras. Gideão, Davi, não eram valentes, não eram guerreiros, mas venceram. Nem tão pouco dos sábios, o pão. Quer dizer, quantas pessoas são sábias, são inteligentes e vivem dependendo dos outros. Veja só como que Deus é maravilhoso. Tem pessoas que têm uma sabedoria extraordinária. A pessoa fala, poxa, mas como que pode uma pessoa ser tão inteligente assim? Mas se for olhar para a vida dela, é uma pessoa fracassada em outras áreas da sua vida. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Quer dizer, aquelas pessoas que são sensatas. Que as pessoas que são econômicas. Que sabe, faz cálculo. Ela administra todas as suas moedinhas para enriquecer. Deus está dizendo que nem é deles a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Veja só. O tempo e a sorte. O tempo e a sorte. A sorte é a oportunidade. O tempo. Não fique olhando para trás. Olhe para Deus. Ele é o dono do tempo. Nesse momento, passamos por lutas, por várias aflições. Porém, o tempo é de Deus. Esse tempo agora não é tempo de você se entristecer. Se aborrecer. Não. É tempo de você confiar em Deus. Ainda que todo mundo fale para você. Olha, não adianta investir agora. Não adianta tentar nada agora. Porque nessa crise, ninguém sempre vai aparecer ali. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que me acompanha aqui. Os derrotados, os fracassados, eles sempre deixarão ser convencidos por uma palavra. Dizendo, olha, agora não é o momento. Olha, eu acho que agora não é hora de você fazer isso. Ou você de fazer aquilo outro. Fica quietinho. Vai acabar a pandemia e vai vir o tempo. Vai vir a mesma palavra. Então, se você for esperar alguém te incentivar, nesse momento agora, essa é a oportunidade. O próprio Deus está dizendo para você, é hora de agir. Não é hora de se esconder. Não é hora de ficar triste. Não é hora de ficar chorando. Não. Agora é hora de colocar em prática a tua fé. É hora de confiar em Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus em tua vida. Não importa, Gideão diz, Senhor, eu até queria vencer, eu até queria tirar o meu povo. Minha família é dessa situação mais. Minha família é a menor de Manassés. Nós somos os mais pobres. Eu sou o menor da casa do meu pai. Quer dizer, ele quis inventar um monte de desculpa para não sair daquela situação. Um monte de desculpa. Qual é a tua desculpa para você sair dessa situação que você está vivendo? Ah, pastor, a minha desculpa é a que todo mundo está usando. A crise. Mas eu vou te dar para você uma saída. Deus. Busque a Deus. Talvez você tenha uma desculpa. Ou milhares de desculpas para não vencer. Mas eu te dou apenas um. Uma resposta só. A fé. A fé é capaz de mudar toda a nossa situação. Mesmo diante desses problemas. Mesmo se Deus tiver que parar a terra, se Deus tiver que remover pessoas do seu caminho para te abençoar, ele vai fazer isso. Deus falou para Gideão. Gideão, você vai lutar como os medianitas, como se fosse um só homem. Era um grande exército. Era milhares. Não era. Era milhares e milhares de homens de guerra que vinham aprisionando o povo de Israel. E Deus falou, Gideão, assim como você criou nas minhas maravilhas, você vai lutar com todo esse exército como se fosse um só homem. Porque eu sou contigo. Quando Deus é contigo, não existe exército grande que possa te derrotar. Porque a nossa vitória não vem da nossa força, não vem da nossa sabedoria, não vem do nosso conhecimento. A nossa força vem de Deus. E é essa força que nos faz vencer. Porém, você não pode se permitir, se permitir vir em palavras dizendo que agora não é o momento, agora não é a hora, não adianta. Olha, as pessoas que estão conosco, eu falo para elas, agora é a hora de você agir a sua fé. Agora é a hora de você mostrar que Deus é contigo. Não se esconda, não fica na caverna, não. Vai para cima. Porque a Bíblia diz, resisti ao mal e ele fugirá de vós. E pessoas estão tendo resultados. Pessoas, através da fé, através da palavra de Deus, elas creem, acreditam que Deus me colocou ali como o anjo para direcioná-las. Mesmo olhando para elas mesmas, elas talvez não consigam ver essa grandeza. Mas por causa da palavra de Deus, porque elas acreditam na palavra de Deus, Deus tem honrado. Deus honra atitudes que são voltadas através da fé. Por isso que nunca olhe para a sua condição. Nunca olhe. Olhe para o tamanho do Deus que você tem. Qual é o tamanho do seu Deus? Seu Deus, ele é muito grande? Então pronto. O seu milagre será do tamanho do Deus que você serve. O seu milagre será do tamanho que você serve. Ah, pastor, mas a minha fé é pequena, ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda. Ela existe? O grão de mostarda existe? Você já viu uma semente de mostarda? O grão de mostarda é muito pequenininho, quase você não se vê na palma da mão. Mas quando você semeia, a Bíblia fala que ela cresce e fica um das maiores hortaliças. A ponto das aves ali fazerem suas moradas. De você entrar debaixo da sua sombra. Assim é a nossa fé. Ainda que seja pequena, mas ela tem que existir. Ela tem que existir. Então não olhe para nada. Olhe apenas para Deus. E confie diante desses problemas, dessas adversidades. Você que tem um sonho, pastor, olha, eu não quero trabalhar mais para ninguém. Eu tenho um sonho de ter meu próprio negócio. Vai em frente. Não fica só no papel, não. Não fica só no papel. Começa. Quem me conhece sabe disso. Eu sempre falei, se você quer abrir o seu próprio negócio. Ah, pastor, eu queria abrir uma lanchoneta. Eu queria abrir uma salinha para vender doces, salgados. Não sei. Então, qual é o primeiro passo? Você vai dizer, ter dinheiro? Errado. O primeiro passo é ter fé. E ir atrás daquilo que você quer. Peraí, eu quero achar um local. Qual é o local? Essa sala aqui está boa para mim abrir. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro. Confie em Deus. Vai ali. Coloca a mão naquela sala. Ora. Procura saber quem que é o dono. Pergunta para ele quanto que é. Como que ele funciona. Que forma pode fazer o pagamento. Se ele pode dar dois, três meses de carência para você se organizar. Ah, pastor, não é fácil assim. Por isso que eu digo que os nascidos de Deus vencem o mundo. Porque a visão deles vem de Deus. Lembra que eu falei outro dia? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós temos que pensar como Deus. Temos que pensar com a mente de Cristo. Se você olhar lá em Gênesis, no princípio, eu vou falar sobre isso amanhã, no café da manhã, que tudo se criou com palavras. Deus disse, haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro. E conforme ele falava, as coisas iam se materializando. É assim que funciona. Sabe que eu estava lendo um livro de um senhor de 75 anos. Muito rico, milionário, nos Estados Unidos. E ele tinha um hobby de voar. Ele tinha um avião, esse monomotor pequenininho. E todo sábado ele pegava esse avião, que ele gostava muito. E voava, passeava ali pela sua cidade. E todo mundo conhecia aquele homem. E um certo sábado, um tempo ruim, e ele resolveu fazer o seu voo. E ele, nesse voo, o avião caiu. Nesse avião ele caiu. E ele ficou em coma, foi para o hospital. E as pessoas diziam, os médicos diziam à família, olha, ele não vai sobreviver. Ele não vai resistir. E se ele resistir, se ele sobreviver, ele vai ficar com grandes sequelas. Ele vai ficar com grandes sequelas. Porque ele quebrou a coluna vertebral, ele estourou todos os ossos. Ele estava em coma, mas ele ouvia. Ele ouvia os médicos dizendo para a família, olha, ele vai morrer. Melhor será ele morrer do que ficar vegetando. E ele ouvindo aquilo, ele dizia, não, eu não posso morrer. Eu não posso, não. E muito menos ficar aleijado. Então ele, dentro dele, ouvindo as pessoas, dizendo, olha, é melhor ele morrer, ele vai ficar paralítico, vai ficar paraplégico, vai mexer só com os olhos, vai viver por sondas. E aquele homem dentro dele dizia, não, eu não vou. Eu vou sair daqui desse hospital andando. Eu vou sair daqui desse hospital caminhando. Eu não vou sair daqui nem numa cadeira de roda e muito menos vegetando. E ele ficou por cerca de um ano e meio naquele hospital. Mas todos os dias, todos os dias, os médicos vinham e diziam, ele não melhorou. Mas dentro dele dizia, eu já estou curado. Eu vou sair desse hospital andando. E quando deu tempo, de um ano e meio, para a surpresa de toda a equipe médica, aquele senhor de 75 anos, levanta da cama, senta na cama. E fala, quando o médico dá, diz, olha, amanhã ele vai ganhar alta. Então, no outro dia, ele levanta. E mesmo contra a medicina, contra tudo que haviam falado. Mas dentro dele, ele dizia, não, eu não saio daqui como eles estão dizendo. O médico disse isso. A medicina falou isso, mas eu não. Eu vou sair daqui caminhando. E claro que ele não saiu correndo, mas ele saiu dali passo a passo, devagarzinho. Mas não saiu numa cadeira de roda? Não saiu carregado? Mas o que é isso? Mente boa, corpo bom. Uma mente doente, um corpo doente. Pessoas que têm a mente doente, adoecem todo o corpo. Uma mente focada no que quer, faz o extraordinário, o impossível. Ah, pastor, mas isso aí é só um livro. Não, é fato real. Isso são relatos, testemunhos. Se você gosta de ler, eu até indico pra você. O nome do livro chama O Segredo. O Segredo. Que, baseado até mesmo nas palavras do Senhor Jesus. O poder da palavra. O poder de ser positivo faz a mudança na nossa vida. Se a pessoa, ela é positiva. Então, você sabe que aqui na Terra, você tem aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, pra você ligar um aparelho, tem que ter o positivo e o negativo pra dar força. Porém, no mundo espiritual, não vai ter força. O positivo e o negativo, eu não vou ter força. Eu tenho que ser só positivo. No mundo espiritual, a pessoa tem que ser assim. Então, não importa qual seja o problema, qual seja a situação. Confie em Deus. Não olha pra tua situação. Não olha pra tua condição. Nem pra tua condição financeira. E muito menos se você tem um diploma ou não. Deus não quer saber se você tem diploma. Deus não quer saber se você é uma pessoa formada ou se você é uma pessoa que não tem estudo nenhum. Você cria na grandeza de Deus. É só você observar e veja quantos grandes empresários que são hoje, eles administram grandes empresas e for olhar, poucos deles tem aí o curso completo, né? A faculdade. Por muito, a maioria tem, vamos dizer aí, vamos falar aí, o ensino médio. Mal feito ainda. Mas, é uma pessoa que é determinada no que quer. e é isso que Deus age na nossa vida. Deus, ele age na nossa vida desse jeito. Lembra? Um corpo boa, um corpo bom. O anjo aparece pra Gideão e diz, Deus é contigo. Deus é contigo. Ele fala assim, mas eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou menor, minha família é a mais pobre. Deus diz, eu sou contigo, Gideão. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Você vai lutar, você vai vencer. Eu vou te dar força. É isso que Deus está dizendo hoje. Deus é contigo. Não importa qual seja a tua luta. Não importa qual seja o seu problema. Deus é contigo. Deus vai tirar você dessa situação. Tá bom? Olha, guarda essa palavra. Eu quero que você guarde essa palavra. Lembra que, não olha pra ninguém não. Ah, mas fulano vai sair da situação porque ele é bem de vida. Não, não. Não. Você vai sair porque Deus é contigo. e as pessoas irão ver porque você deu ouvido à voz de Deus, você venceu. Os que deixam de ouvir à voz de Deus, eu falei ontem na reunião a respeito lá em Isaías 1,19. A partir do 1,15, fala que quando a pessoa não teme a Deus, ainda que ela ore, ainda que ela clame, Deus, ele não ouve. Mas quando a pessoa teme a Deus, até nas conversas entre as pessoas, entre seu filho, Deus está ali ouvindo a voz, a conversa de vocês. Por isso que vale a pena temer a Deus. Tá certo? Prepare aí seu copo de água, prepare aí a sua peça de roupa. Tá aqui, ó. Mais uma caneca que nós vamos sortear sexta-feira, né? Tá aí. Essa caneca pode ser sua pra você tomar café junto com a gente, tá bom? Você vai tomar café junto com a gente aí, tá? Espero que você seja aí o vencedor. Lembrando, nós estamos consagrando e vamos levar pro mundo também pra abençoar, pra consagrar, pra que quando essa caneca abençoada, ungida, é que eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. A Bíblia diz aonde nós tocarmos as mãos, ali é abençoada. Eu creio que na minha mão há unção de Deus, há poder de Deus. Indiferente de qualquer situação, Deus é na minha vida e pronto. Deus é na minha vida. E quando essa caneca chegar nas suas mãos, junto com ela, vai chegar o milagre, vai chegar a resposta que você precisa. Pode ter certeza disso. Essa caneca será enviada a todas as pessoas. Toda semana nós vamos estar sorteando aí uma pessoa pra ganhar essa caneca. Ah, pastor, mas vai demorar muito. O tempo é de Deus. Confie. Confie em Deus que a sua vai chegar. A sua caneca vai chegar. Você vai ser abençoada em nome de Jesus. Tá bom? Lembrando que na sexta-feira você está indo, então, sorteando aqui a nossa caneca. Essa é a minha, né? Essa é a minha e você vai estar aí tomando café com a gente todos os dias. Esse café abençoado a qual o alimento principal tem sido a palavra de Deus. É o que nos fortalece, o que nos faz começar o dia e a semana abençoada. Lembra que Gideão ele não aceitava viver naquela situação. Quando o anjo aparece e fala pra ele que ele iria vencer, ele quis recuar. Ele quis desistir e quis apontar pra outras pessoas. Deus quer que você vença. Deus quer que você lute. Não olha pro tamanho do problema, não olha pra situação, não olha pra diversidade, não olha pra isso. Olha pra grandeza de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho condições, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu não tenho estudo, eu não tenho isso. É você que Deus escolheu. O anjo apareceu pra Gideão. Hoje, a palavra de Deus que sai da minha boca é em forma do anjo que apareceu pra Gideão dizendo pra você, eu vou tirar você dessa situação. Eu vou tirar você dessa vergonha, dessa humilhação. E não adianta querer colocar outra pessoa. É você que Deus escolheu. É você. É você que vai vencer esse problema através da fé, através do poder de Deus. Tá certo? Prepara aí, vamos falar com Deus em nome de Jesus? Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença nesse momento, meu Pai. e essa palavra, meu Pai, ela hoje reflete na vida de muitas pessoas. Trabalhava escondido para que os seus inimigos não o vêssem. Hoje, meu Pai, devido a essa pandemia, muitas pessoas, muitas empresas, trabalhadores, meu Pai, têm se escondido, têm trabalhado com uma equipe reduzida. Meu Deus, pois, têm trazido tanto pânico, medo para as pessoas, meu Pai. E muitos até mesmo estão desistindo dos seus negócios, pessoas que estão abrindo falência, fechando as portas, porque acredita ela que para ela não há mais saída. Pessoas, meu Pai, que se encontram desempregadas e pensam que para elas não, porque elas olham, meu Deus, para dentro de si e não encontram nenhuma qualificação. Meu Deus, diante da concorrência, Gideão estava lá, meu Pai, mas conhecia a Tua Palavra e quando o anjo aparece e diz para ele que Deus é com ele e ele diz o que é feito das maravilhas e o anjo diz vai nessa Tua Força, coloca em prática os Teus Sonhos, você vai lutar, você vai derrotar esse problema. Gideão olhou e viu que não tinha condições, não tinha força, mas Deus disse eu sou a Tua Força, eu sou a vitória nas Suas mãos e essa grande multidão, esse grande exército dos medianitas, você vai lutar contra eles como se fosse um só homem. Deus disse não olha para a quantidade dos seus inimigos, mas olha para a grandeza do Deus a qual você serve. Meu Deus, coloca isso no coração dessa pessoa, talvez essa pessoa está doente, está fraca, está sendo derrotada, meu Deus, porque a mente dela está fraca, a mente dela está derrotada, meu Deus, uma mente curada, um corpo são, uma mente doente, um corpo doente, uma mente fracassada, meu Deus, projetos fracassados, então a Deus em um nome do Senhor Jesus, toca, meu Pai, coloca o teu espírito, coloca o espírito que o Senhor colocou em Gideão, meu Pai, para que essa pessoa possa vencer diante dessa batalha, essa semana inicia, meu Pai, essa semana inicia e essa pessoa tem se preocupado com tantos problemas, meu Deus, mas só uma coisa é necessária, só uma preocupação é necessária, agradar o Senhor, confiar, meu Deus, na tua palavra e na tua promessa, visita essa pessoa, meu Pai, cura a que está doente, a que está enfermo, tira, meu Pai, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, abre portas, meu Pai, abre portas que estão fechadas, mas coloca dentro dessa pessoa não só uma fé emotiva, coloca, meu Deus, uma fé com atitudes, porque o que mais tem são pessoas emotivadas, pessoas, meu Pai, que são cheios de emoções, mas quando tem que agir a fé, meu Deus, elas paralisam, elas ficam ali paralisadas, achando que não pode vencer aquele problema, então o Espírito Santo em nome de Jesus, toca nessa pessoa, levanta, meu Pai, esse que está caído, esse que está prostrado, meu Deus, abre grandes portas às oportunidades, meu Pai, não vem para os inteligentes, nem para os inteligentes, não tem condições, nem para os fortes, as oportunidades, meu Pai, vem para quem é de Deus, aproveitar a oportunidade, quem é de Deus sabe, agarra a oportunidade e não deixa ela escapar, então faça essa pessoa entender, meu Pai, que o Senhor é o Deus do tempo e da oportunidade, o Senhor é quem faz a sorte acontecer, diante, meu Pai, das adversidades, o Senhor coloca nas nossas mãos a oportunidade, diante dos problemas, meu Pai, o Senhor coloca em nossas bocas com as Tuas mãos poderosas, toca, meu Deus, com o Teu, te muda a situação do Teu povo, pois eu abençoo, meu Pai, a tudo e a todos, em nome de Jesus, consagra a água, consagra esse café da manhã, consagra, meu Pai, em nome de Jesus, quando essa pessoa beber, que ela seja renovada, fortalecida, para a glória e honra do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, olha, não deixa os problemas, não deixa a dificuldade te colocar para baixo, não, está certo? lembra? Eu vou, deixa eu tirar aqui, eu acho que parou um pouco a live aqui, mas já voltou, né? Deixa eu falar para você, como diz a Eclesiastes, ó, voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, por mais que o tempo e a sorte pertencem a todos, o tempo e a sorte, o tempo é de Deus, a sorte é a nossa fé em Deus, acredite nisso, por mais problemas que você esteja, Deus conta contigo para você sair dessa situação, não olha para a sua condição, não olha para a sua capacidade, olha para o Deus que você serve, tá certo? Olha para o Deus que você serve e eu creio que essa semana será uma semana de muitas vitórias, uma semana de muitas conquistas, sempre quando você tiver um plano, um projeto, pessoas vão dizer para você que não é hora, que não é o momento, confie em Deus e faça, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus, se você teme a Deus, tudo tem, que Deus abençoe a dona Catiane lá de Baitique, Deus abençoe a dona Catiane, bom dia, Deus abençoe a paz, pastora Altair, que Deus abençoe, pastora Altair, sua esposa, seu ministério em nome de Jesus, homem de Deus, Deus abençoe dona Maria, seu Norberto, em nome de Jesus, Deus abençoe a obreira, custódia, que está aqui também, Deus abençoe, bom dia, Deus abençoe seu Gilberto, Deus abençoe pastor, dona Márcia, Deus abençoe dona Márcia, toda a família, seu Vanderlei, Deus abençoe, dona Jusimara, Esteves, Deus abençoe, dona Tereza, Deus abençoe dona Tereza, bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor Lucas, que Deus abençoe muito, amém, dona Ludes, Deus abençoe dona Ludes, em nome de Jesus, dona Valéria, Deus abençoe dona Valéria, seu Ademar, Deus abençoe seu Ademar, nome de Jesus, dona Aparecida, casal abençoado, dona Catarina, Deus abençoe, seu Jair, Deus abençoe seu Jair, a dona Claudete, Deus abençoe dona Claudete, todo o povo aí, seu João, da padaria, né, que Deus abençoe a Denise, Deus abençoe a Denise, o Omar, que Deus abençoe aí, poderosamente, esse casal abençoado, Deus tem nos abençoado, que Deus colocou pessoas abençoadas aí, no nosso grupo, né, de amigos, irmãos, e são todas as pessoas aqui, seu Ademir, Deus abençoe seu Ademir, senhor, esposa, toda a família, a Denise, diz a paz, a paz, dona Catarina, Vanderlei, Borges, e aí Borges, Deus abençoe Vanderlei, não sabia que teu nome era Vanderlei, não cara, é Borges, Vanderlei, que benção, Deus abençoe, vai casar dia 29, né, que benção, tá feliz, né, tá feliz que vai casar, né, Deus abençoe, tá, e eu vou lá no casamento, a Vanessa, o Fábio, Deus abençoe em nome de Jesus, é o Jair Sene, é, Vanessa e Fábio Torres, Deus abençoe Jair, seu Jair Sene lá de Ibaiti, Deus abençoe seu Jair Sene, todo o povo de Ibaiti, é o Cristian, Deus abençoe Cristian, Deus abençoe Cristian, esteve na igreja ontem, Deus abençoe, é, dona Tereza, ora pelo Rafael, se sente fracassado nos estudos, por estar desempregado, mas Deus abriu a porta, dona Maria, dona Aparecida, Deus abençoe dona Aparecida, glória a Deus, amém? Olha, dona Adalva, Deus abençoe dona Adalva, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos aqui no Templo dos Anjos, da Igreja Nação, escolhida de Deus, aqui em Ascurra, no Templo dos Anjos, reuniões, terça-feira, às 19h, sexta-feira, às 19h, e domingo, o clamor pela família, que tem sido uma reunião muito abençoada, se você mora aqui em Ascurra, mora em Apiúna, em Rodeio, venha buscar a sua rosa ungida, venha colocar o nome da sua família e dizer, eu quero a minha família aqui comigo, servindo a Deus. Eu tenho que falar para as pessoas, sempre que você chegar na igreja, chegar na porta da igreja, diga, eu quero a minha família aqui comigo, eu quero a minha família aqui comigo, e eu tenho certeza que Deus vai trazer a sua família em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, olha, sexta-feira, nós vamos sortear mais uma caneca, tá bom? Sexta-feira, mais uma caneca aí, e todas as pessoas que entraram hoje, todas as pessoas que entraram hoje, vão entrar nesse sorteio, tá bom? Se você entrar durante a semana, é, tá bom? Então, eu vou colocar no sorteio, certamente Deus vai abençoar, tá bom? Que Deus abençoe, Deus abençoe o Senhor Gilberto. Ó, Senhor Gilberto, eu vou dar uma passadinha aí, para entregar um presente para o Senhor abençoar, tá bom? Senhor Gilberto, homem abençoado, vou passar aí, entregar um presente para o Senhor aí, rapidinho, vai ser rapidinho, só vou até ali na entrada ali, já entrego para o Senhor ali esse presente, e eu tenho certeza que o Senhor vai ser muito abençoado, em nome de Jesus, tá bom? Gente, muito bom dia, que Deus abençoe a todos, e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.